Eu adoro isso, eita que semana que vem tem banda do Educandos, e onde é que você vai estar? Eu sei onde estarei na semana, semana que vem não, sábado agora minha gente, pelo amor de Deus, sábado agora. Estaremos lá, eu e toda a equipe da TV em Tempo, pelo menos 100 colaboradores, eu e Márcio Paes Barreto, Márcio Paes Barreto e eu, no container do estúdio móvel da TV em Tempo, para você que tem de outro lado, curtir a transmissão ao vivo da banda do Educandos, que acontece já agora, sábado. A transmissão começa às 7h30, mas desde as primeiras horas de sábado, toda a equipe vai estar lá, trazendo flashes ao vivo da programação do sábado de carnaval, e quer saber como é que vai ser? Roda aí! É carnaval, é alegria! SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua! Dia 22 de fevereiro, a partir das 19h, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera, direto do Carnaval do Educandos! Curta e acompanhe o maior carnaval de Manaus, no SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua! Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia! Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan! Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas, quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval! Claro que tem carnaval na capital, tem carnaval também no interior do estado, e o baile tradicional em Parintins mostra a diversidade e criatividade das fantasias. A gente preparou uma reportagem especial com o Ocimar Lima, você vai conferir agora, roda aí! SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua! Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia! Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan! Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas, quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval! O baile e a fantasia do Quad Club se tornou uma atração à parte durante o esquenta carnavalesco, antes dos desfiles dos blocos na avenida. Há 20 anos, o evento reúne folhões que capricham nas fantasias. No primeiro ano, quem teve a ideia foi o Chicão Ianuzzi, nosso saudoso Chicão Ianuzzi, foi quem teve a ideia de fazermos a primeira festa desse ano, não teve carnaval na cidade. Nós éramos um grupo de amigos, jogávamos tênis, começou o primeiro carnaval e ainda foi o baile do Havaí o primeiro. Na festa, os foliões se caracterizam em personagens históricos, de ficção ou até mesmo de acontecimentos atuais da política. Personagens da nossa política, do nosso futebol, personagens da nossa cidade, que geralmente tem uma disputa. Só que a gente também trouxe com isso a convivência pacífica, que o carnaval é isso, é alegria. E a gente pode disputar com o Bolsonaro aqui, ó. Entendeu? Só paz e amor hoje, mas mais longe. Só alegria hoje, hoje é carnaval. O baile do Quai Clube é um dos eventos carnavalescos mais aguardados pelos foliões parintinenses. Cerca de 3 mil brincantes lotam as dependências do clube. O que não falta nessa festa é a imaginação dos foliões. Só alegria, é momento de curtir, confraternizar com os amigos, a gente tá aqui pra isso. Cheio de paz esse carnaval. Pra regar o amor sempre, sempre, sempre. É o jardineiro e a minha flor. As melhores fantasias foram premiadas, mas na festa o que valeu mesmo foi a animação e disposição dos foliões. SBT Amazonas Folia. TV em tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Eita, 12 horas e 11 minutos. Eu já tô aqui em clima de carnaval porque sábado tem banda de educando, tem carnailha, tem carnaxueira. E a gente vai falar agora com Rony Belchiorca lá em Parintins, na Avenida Paraíba, onde acontece o desfile das escolas de samba da ilha de Parintins, lá do carnailha. Vai, Rony! Olá, Márcia. De volta aqui no programa da comunidade, exatamente na Avenida Paraíba. E olha, Márcia, aqui são blocos de carnaval, são blocos de rua, tá? Que desfilam aqui na Avenida Paraíba, que carinhosamente é chamada nessa época aqui pelos parintinenses de Paraíba do samba. Exatamente porque acontece o desfile dos blocos de carnaval. O carnailha acontece da seguinte forma, Márcia. O desfile dos blocos irreverentes, que são homens vestidos de mulher, mulheres vestidas de homem, acontece no domingo. É pra muitos, é o dia mais esperado, né? Pra muitos. E realmente é uma animação, o público comprovadamente é o maior nessa noite de domingo aqui na Avenida Paraíba. Aí na segunda-feira acontece o segundo dia do carnailha, com o desfile dos blocos da chave especial. São blocos mais luxuosos, alguns usam samba ou axé na sua música, no seu enredo. E na terça-feira acontece o carnaboi, aqui em Parintins, aqui na Avenida Paraíba. O carnaboi, que são trios elétricos, a exemplo do carnaboi aí em Manaus. São trios elétricos, são de artistas de caprichoso e de garantido, claro, separadamente. Eles descem aqui a Avenida Paraíba, fazendo um arrastão, levando os torcedores a vibrar bastante com toadas de boi-bombar, tá bom? É, só toada nesse dia. Agora, pra Márcia, aqui a estrutura do carnaval já está sendo montada, começou no final de semana, tá? A estrutura, nós temos aqui as arquibancadas, onde o povão deve ocupar nas três noites do carnaval em Parintins, tá? São as arquibancadas, elas são liberadas ao público, tá? São arquibancadas metálicas que estão sendo erguidas, que estão sendo montadas aqui na Avenida Paraíba. Do outro lado, Márcia, eu tenho aqui a área de camarotes, tá? Os camarotes das autoridades e também dos convidados que são, que vêm prestigiar o carnailha aqui em Parintins. O detalhe é que esse trecho da Avenida Paraíba fica bem ao lado do bombódromo, né? Nada mais lógico em Parintins do que você também contemplar aí o local onde caprichosos e garantidos se apresentam. Então, neste fim de semana, começa, né? Acontece o carnailha e o carnaboi aqui em Parintins, Márcia. Obrigada, Rony! Tem Amazonas Folia, tem bem tempo, carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Show! E fica ligado, porque tem outras informações sobre o carnaval, tanto na capital quanto no interior, durante toda a nossa programação e durante toda a semana do Agora, viu? E sábado a gente tem um encontro marcado lá na Banda do Educantes. Mas agora a gente continua no interior, mas trazendo denúncia da comunidade. E a denúncia da comunidade de hoje vem lá de Tefé, a Rua Espírito Santo, no bairro de São João. Moradores dizem que o bairro foi abandonado pelo poder público. Os moradores estão denunciando e denunciaram pelo nosso WhatsApp. E a gente pediu para o Marcelo Macedo ir lá, até a Rua Denunciada, para poder ouvir o apelo dos moradores. Vai, Marcelo Macedo, é com você. Olá, Márcia. Bom dia. O programa da comunidade veio na Rua Espírito Santo, no bairro de São João, porque a gente recebeu uma denúncia e veio conferir de perto a realidade da rua aqui. Espírito Santo, porque os moradores relatam que há mais de 10 anos, essa rua está abandonada. Olha só, você pode ver de perto, principalmente esse bueiro aqui, porque os moradores relatam que quando chove, a situação fica crítica. Você pode conferir nas imagens a situação que se encontra aqui na Rua Espírito Santo. Eu vou conversar agora com o morador aqui da rua, o Sérgio, ele que vai relatar para a gente as dificuldades que eles enfrentam aqui na Rua Espírito Santo, principalmente quando chove. Bom dia, Sérgio. Relata para a gente as dificuldades que vocês enfrentam. Inclusive, você mora aqui ao lado. Quando chove, a água entra dentro da sua casa, não é isso? É a água toda a rua aqui. Você pode ver que não tem capina, o mato está invadindo tudo. O esgoto aqui, a céu aberto aí, como vocês estão vendo. Há mais de 10 anos eu moro nessa rua aqui. Nunca veio ninguém aqui para ajeitar essa rua, nada. Só promessa, promessa. Quando é mês de eleição, eles estão aqui prometendo tudo. E cadê? Cadê o trabalho? Não tem nada. Nós estamos abandonados aqui. Se não for, vocês vêm aqui e dão ajuda para a gente aqui. Eu quero que vocês olhem para nós também aqui, né, povo? Nós também somos cidadãos aqui dessa cidade. Quer dizer que só o pessoal lá do povo que são beneficiados e nós aqui da periferia. Como é que a gente fica? É isso aí, meu amigo. Agora, Sérgio, você falou que você está fazendo uma construção. Exatamente. Inclusive, isso, a gente já entrou dentro da sua residência. Você está conferindo as imagens aí. Quando chove, a água entra dentro? Alaga. Alaga tudo como você viu lá, né? Fica tudo alagado. Por isso que eu estou fazendo essa construção desse jeito aí. Para sair da terra, porque no chão não dá, porque alaga tudo. O assoalho da casa vai para o fundo e é barato, é rato, tudo invade dentro da casa. É por isso que nem você viu, né? Que eu estou fazendo a construção aí. E é isso aí. Agora, Sérgio, há quanto tempo? Você falou que teu filho tem 10 anos, não é isso? Vai enterar 11. Vai enterar 11. Há mais de 10 anos que está esquecido essa rua. Está esquecido. Há mais de 10 anos, como eu lhe falei. O menino nasceu aqui e já vai fazer 11 anos. E nada. Nem você está vendo aí, ó. O asfalto foi esse barco que jogaram aqui. Quando chove aqui, é motoqueiro caindo aqui à vontade. Só você vendo aqui quando dá o período de chuva mesmo. Tá bom? E o bueiro, vocês mesmos que fazem essa limpeza, é isso? É o mesmo aqui. O pessoal mesmo que faz a limpeza. O vizinho daqui que prejudica mais ele, né? O outro daqui, eles vêm aqui e cavam e tiram a sujeira aí para a água passar ligeiro. Mas só que o povo lá de trás não limpa, daí que nem você viu. Alaga tudo. Alaga tudo. Transborda aqui, ó. E bora ver o que eles vão fazer esse ano político agora, né? Mais promessa para nós. Você pede atenção por parte do Poder Público. Eu peço atenção não só por mim, mas pelo povo tudinho aqui do bairro. Não só essa rua como a outra também. Alaga lá. Ontem foi tudo para o fundo. Lá. É isso aí, meu amigo, que eu estou pedindo. Estou pedindo atenção para nós aqui. Que fazer, não faz. Ele vem ao menos olhar aqui, né? Para ajeitar ao menos essa rua aqui, dar uma capinada aqui que está entrando dentro da casa da vizinha aí, ó. Como vocês estão vendo aí. Tá bom, meu amigo? É isso aí. Tá certo. Muito obrigado, Sérgio. Márcia, o programa da comunidade Conhecendo a Realidade da Rua Espírito Santo aqui no bairro de São João. Totalmente abandonada. Totalmente abandonada há mais de 10 anos. E você está conferindo nas imagens a realidade, o descaso, o abandono. Programa da comunidade, diretamente do município de Tefé. Eu volto com você ao estúdio. E olha, a gente vai acompanhar tudo isso, vai cobrar principalmente do prefeito, para que o prefeito dê uma resposta sobre esse caso, porque nós solicitamos nota e até agora a prefeitura não respondeu. Mas esse ano é um ano de eleição. Os eleitores precisam, nós eleitores temos que saber escolher os governantes e os gestores. Então lembre-se disso, Tefé, porque Tefé está nessas condições. Quem é o gestor, está candidato à reeleição, vai indicar alguém, vai pensando aí como é que vai resolver isso, porque a resposta está nas urnas. A gente sai lá de Tefé, vai para Manacapuru, porque lá em Manacapuru, quase 30 pessoas participaram de uma formação de brigada de incêndio. E olha, a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estavam lá participando do processo do curso. A Secretaria da Defesa Civil de Manacapuru, com o apoio do Corpo de Bombeiros, realizou um curso de formação para brigadista e socorristas. 28 pessoas de diversas secretarias municipais e policiais militares participaram do curso. O objetivo é capacitar os agentes da Defesa Civil, como demais agentes públicos de outras repartições do município de Manacapuru. É dotar de um conhecimento básico no atendimento tanto a incêndio, a combate a incêndio, como no atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência. O nosso aproveitamento aqui foi muito interessante, aprendemos coisas novas e com certeza irá ajudar pessoas que possivelmente se encontrem em situações de risco mediante a incêndio. A gente vista que nós estamos iniciando um período muito festivo no município de Manacapuru, o carnaval já está aí às portas e a gente tem que estar com o nosso pessoal treinado. Nós fizemos ano passado esse treinamento e hoje estamos renovando, dando esse treinamento, estendendo a polícia militar, estendendo os outros órgãos municipais, aquilo que eles aprenderam lá no Corpo de Bombeiros, porque a gente entende que o Corpo de Bombeiros é o maior curso de formação que tem em termos de incêndio, de resgate, de atendimento de primeiros socorros. O curso tem como objetivo formar pessoas para o enfrentamento e combate a incêndios e atendimento de primeiros socorros a vítimas de trânsito. Quem recebeu a capacitação saiu satisfeito com o que aprendeu. Bom, esse curso tem sido muito proveitoso para todos nós que estamos fazendo, pois nós estamos aprendendo a lidar com situações emergenciais, onde vamos prestar primeiros socorros a vítimas de acidentes. Esse treinamento tem capacitado toda a equipe a agir de forma rápida e precisa até a chegada, no caso do Corpo de Bombeiros, ou até do atendimento pronto hospitalar. A próxima etapa do curso será voltada para o combate a incêndios florestais, já avisando a estiagem e o verão na região. Corre, gente, é difícil, viu? Mas tem que ter, olha o fogo, corre, olha o fogo. Treinamento é fundamental para uma hora em que a pessoa se vê numa situação de urgência ou de emergência. Ter treinamento é fundamental e pode ser o fator determinante entre a vida, entre salvar uma pessoa ou deixar que a pessoa, infelizmente, não conseguir fazer com que se salve uma vida. Então é fundamental o treinamento. Parabéns a todo mundo envolvido aí nessa empreitada e no curso que foi prestado lá em Manacapuru. 12 e 22, quem vai trazer o telefone para a gente? Shot Vip, atualiza o telefone aí, Shot. Diz aí o telefone. Shot Vip, o número de contato é 984-4028-27 e... E esse número aqui do teu camisa? Esse aqui é do patrocínio do nosso. Ah, tá. Diz aí o número. 984-12... 984-12... 4308. 984-12-4308. Tá certo o telefone ali embaixo? Isso. Tá, agradece teus patrocinadores. Quero agradecer aqui o Dezinho, da Frio Pescados, tá bom? Barbearia Cabra Macho, Jean. Agradecer também Beni Barone, Centro de Beleza Beni Barone. Agradecer ao Amiraldo também que tem nos ajudado. E o Sargento Everaldo também que nos deu o transporte, nos deu esse apoio legal para estarmos aqui. E também, principalmente o Marcelo, lá na nossa cidade também que nos viu. Sim, Marcelão. Quero agradecer ele muito pelo espaço que ele nos cedeu e também nos fez chegar até aqui. Tá ótimo. E vamos cantar então? Vamos lá. Aquela música que eu pedi, por favor? E também agradecer ao Almir, da Top Design, nosso amigo também, nosso amigo Almir, do Top Design. Calma, quase esqueceram. Quase que eu esqueci, Almir. Almir? Deus, Almir. Boa junto, Almir. Ele chegou aqui falando de ti, Almir. Ele falou de ti desde o início. Foi um branco que deu. Tá? Mas ele estava o tempo todo lembrando de você aqui, tá bom? É claro. Ok? Vambora? Então vamos lá. Toca, a gente vai para o intervalo daqui a pouco que a gente volta. Pela música. Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, eu até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas no fundo é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. 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 Vai, Calzinho. O nome da banda é Short Vip. Diretamente do Manacapuru. Parceiro Marcelo. Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, eu até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha, só você que tinha 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 O nome da banda é Shot Vip O nome do programa é agora, bora Marcia A CIDADE NO BRASIL